Música Falando do seminário sobre a mineração no Tapajós, uma discussão muito importante, assim como as hidrelétricas, assim como o porto aqui na região do Tapajós. E esse seminário é mais uma ferramenta para mostrar para a sociedade que é uma das coisas também que está afetando a região do Tapajós, não só o povo indígena, como os ribeirinhos principalmente também. A gente vem discutindo sobre a mineração na bacia do Tapajós, que a gente vai ser atingido por ela, que vai afetar a nós com essa grande mineração que está vindo na nossa região. O rio já está muito poluído, o rio Tapajós, e inclusive a gente está lutando para que não haja esse desenvolvimento da mineração em nosso território. A primeira coisa que eu vi, que eu reparei, foi a cor da água, né? Os garimpeiros trabalhando para cima, o garapé. E a água, que é a água doce, né? Que é para a gente tomar banho, beber. E a gente não podia beber porque estava parecendo leite e estava poluído. Queremos o nosso rio vivo, o nosso território em paz, com a nossa população aumentando, tem que ter saúde. Nós, como Munduruku, aqui no seminário colocamos na nossa posição de que nós estamos contra desse modelo de desenvolvimento que o Brasil está pregando, que o Brasil vem dizendo que vai trazer benefício para os povos indígenas, vai trazer benefício para as comunidades rebelinhas, enfim, tudo, quilombolas. Quando, na verdade, é tudo mentira. A mineração, assim como um todo, é algo que vai prejudicar a nossa vida social, ambiental. Somos o povo originário dessa região, né? Então, a gente está aqui, né? Discutindo, repassando as informações, troca de experiência com os ribeirinhos. A gente só tem esperança com a luta. A gente não tem esperança pelo lado do governo. Nós não sabemos viver na cidade. Nós sabemos viver num lugar onde existe, como é que posso dizer, existe um recurso onde a gente consegue alcançar o que está diante de nós. A gente não sobrevive da coleta de latinhas, como foi falado aí. A gente não sobrevive de sair da aldeia para poder trabalhar na cidade como ajudante de pedreira. Isso é desumano. A gente sobrevive daquilo que a gente sabe viver dentro da floresta, principalmente. A gente não sabe se pode. A gente pode. Música Tchau. Legenda Adriana Zanotto